Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje, trouxemos 3 ações baratas por menos de 15 reais e que pagam dividendos, ou seja, pagam lucro no teu bolso. Dá pra você investir com menos de 15 reais e ganhar dividendos. E a gente trouxe aqui 3 ações baratas, 3 ações por menos de 15 reais, tá certo? Agora sim, Renan, vamos falar dessas 3 ações? Que custam menos de 15 reais? Olha lá, mas antes de mais nada, olha essa notícia que nós trouxemos aí. Põe na tela. Metade dos brasileiros não investe. 68% dos que investem aplicam na poupança. Volta pra cá. Renan, o que a gente faz com isso? A gente educa. A gente ensina, faz vídeo pra você, investir direito. Para de colocar, meu amor, seu dinheiro na poupança. Ah, Carol, mas eu tenho medo, não conheço. Tudo bem, então você vem aqui no canal, conhece. Abre uma conta numa corretora que você gosta gratuitamente. Vai lá, tem títulos do Tesouro Direto que rendem mais, Tesouro Celi. CDBs que pagam melhor, ações como a gente trouxe aqui, pra você investir. Tem ações mais perenes, setores mais perenes, ou seja, setores que todo mundo utiliza. Turma, a poupança não rende nada. Pra mim nem é investimento. É bate-meta, sabe, Renan? Tem gerente que oferece lá bate-meta. Exatamente. Então? Que ajuda mais o governo do que você quer. Então, e aí? Vamos mudar isso aí? Vamos mudar a sua história? Vamos mudar já? Então depende de você. Olha lá, Renan, eu até trouxe aqui pra você, ó. Pra você e pras outras pessoas. Olha lá, nesse print. Olha só. Títulos privados tem uma população de 13%, de 5% da população total, investidora, 13%. A gente vê aqui ações 7%. Vamos melhorar isso, né? Olha lá, colchão de casa 2%. Não, vamos tirar esse dinheiro aí do colchão. Certo, turma, volta pra cá e hoje eu vou te convencer que investir é pra todos. Tá certo? Que você começar a ver a bolsa não é só pra milionário, é pra todo mundo. Tá certo, turma? Separei 3 empresas aqui pra vocês com menos de 15 reais. Vamos dar uma olhada? Não é recomendação de compra, tá, turma? Deixa claro aqui, Renanzinho, que é pra estudar. A gente traz, mas pra você estudar também. Tá bom, meu amor? Olha lá, a primeira empresa é a Vuca Braz, né? Que é uma das empresas aí maiores calçadistas do Brasil. Que é líder de segmento. Como a Olímpicos e a Azalea. Olímpicos tem bastante tênis e a Azalea de sandália, a gente conhece. Vamos dar uma olhada aqui nas informações no Investidor 10? Olha lá. Hoje a cotação R$14,73. Caiu 0,89% nos últimos 12 meses. O PL da empresa tá bom. Dá 8,09, aproximadamente 8 anos. Pra você ter o seu retorno. Opa, investi. Aproximadamente 8 anos pra você ter o seu dinheiro de volta. PVP 2,02 e pagou um dividendo de alto ali, ó. 21,13% nos últimos 12 meses. Vamos ver algumas informações. Olha lá. Margem líquida acima de 10%, eu gosto. 17,58%. ROE acima de 10%, retorno. Que essa empresa dá com o seu dinheiro investido. 24,97%. A dívida líquida sobre EBITDA negativo. Negativo? Ah Carol, a empresa devem estar negativa. Não, pelo contrário. A empresa tá bem, não tem dívidas ali pra se preocupar. E a gente vê a liquidez corrente também que é importante. A gente fala que tem que ter um, pelo menos, pra honrar as dívidas aí de curto prazo, de 12 meses. A empresa tem três. Ou seja, tem um triplo. Crescimento de receita nos últimos cinco anos. 15,90%. E aí a gente vê aqui o histórico de dividendos. Investidor 10, o atual 21,13%. E o médio em cinco anos, 2,29%. É esse que a gente olha mais, né? O histórico aqui da média de cinco anos. A gente vê aqui receita e lucro. Olha lá, receita subindo. Aqui verdinha, né? A barra verde e o lucro também. Tá legal? Turma, nos últimos dez anos. E aí vamos pra próxima empresa. Volta pra cá. Renan, é a CEMIG. Muita gente pergunta dela. Que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Né? Tem o dedo do Estado. A gente tem que saber disso. Mas tá num setor que é o setor de energia. É um setor que todo mundo utiliza. Todo mundo precisa de energia, né? Ninguém vive a dela. Ninguém vive a dela. É muito difícil. Não, não é nem gente. E aí... O Brasil, pelo menos, deve fazer o... A gente precisa de energia. Isso é fato. Vamos dar uma olhada no Investidor 10. Olha lá, a CEMIG. A cotação hoje, R$10,09. Variando pra cima, 15,60%. O PL em 5,23. Um bom PL. PVP em 1,14. E o dividendo de entregue nos últimos 12 meses, 14,07%. A gente vê aqui na ferramenta, olha lá. Se você tivesse investido R$1.000 há cinco anos, hoje você teria R$1.981,00 aproximadamente. Vamos ver algumas informações. Olha lá, né? A gente vê aqui a margem líquida, 14,81%, que é o dinheiro que de fato a empresa põe no bolso, acima de 10%. A gente vê o lucro por ação, 1,93%. Dívida líquida sobrebítida, tranquila, em 0,86 até 3% é aceitável. A gente vê aqui também liquidez corrente. Tem caixa pra honrar dívida de curto prazo, tá acima de 1,15%. E o ROE também acima de 10%, eu gosto. 21,72%. Veja lá, né? A CEMIG tá abaixo, o valor uma cota aí tá abaixo de R$15,00. A gente vê o histórico de dividendos, o atual 14,07%, e o médio, em cinco anos, 8,09%. A gente vê aqui, né? A barra azul. E aqui embaixo a gente vê, olha lá o pagamento, né? Muitas pessoas falam, ah, mas quando é que paga? Cai na sua conta. Mas a gente vê aqui também a data de pagamento. E aí a receita e lucro, receita crescente nos últimos 10 anos. E o lucro também, olha lá, na linha amarela, um lucro positivo da empresa. Volta pra cá. Renan, o que nós vamos querer saber hoje? Qual é a queridinha, a ação queridinha do pessoal que tá aqui investindo? Qual é a sua ação favorita da tua casa? Qual é a sua ação favorita? Pô, eu gosto de tal empresa, a minha favorita é tal, mas é pra compartilhar. Tá bom, turma? Porque eu quero ficar de olho. Eu vejo tudo, viu? Aqui a gente responde os comentários e tudo. Então, qual é a sua ação queridinha, favorita da sua carteira? Comenta aqui embaixo no vídeo com a gente. Tá certo? E vamos falar de uma das minhas queridinhas. Que é a terceira. Que é a Itaúsa, turma. Ela é uma baita holding, tem várias empresas, tem muita receita, porque ela é um guarda-chuva que cuida de outras empresas. Tá certo? Que é a controladora aí, mas da maior parte do banco Itaú. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados? Olha lá. Itaúsa. Eita, símbolozinho bonito de se ver. Tá aqui no investidor 10, a cotação hoje R$9,66, abaixo de R$10. Variou pra cima nos últimos 12 meses, 17,57%. O PL tá em 7,05%. PVP em 1,24%. E dividendo de 9,08%. Olha lá as informações. Margem líquida acima de 10% em 185,92%. De todas as empresas, ela põe dinheiro no bolso. Muito. A gente vê aqui, olha lá o ROI da empresa, 17,58%, acima de 10%. A gente vê aqui, ó, lucro por ação da empresa, 1,37%. A empresa tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, que é importantíssimo, a gente viu isso na pandemia. São as dívidas de 12 meses, olha lá, 2,71%. E é redonda nas dívidas. Renan, empresinha completa. Olha lá embaixo, a gente vê o histórico de dividendos dos últimos 10 anos, o atual 9,08% e o médio em 5 anos ali 6,72%. Continua na tela, no investidor 10, a gente vê receita verde ali, positivo, lucro também positivo. Carol, mas em 2020, volta pra cá. Em 2020 caiu, muitas empresas caíram, quase todas, né, porque a gente teve a pandemia, tá num setor mais ligado ao financeiro, mas, ah, eu vou sair vendendo todas as empresas na pandemia. Renan, vendo pelo lado do investimento, eu enchi o carrinho, tinha coisa de graça. Tinha empresa de graça ali na pandemia. Então, quem tem caixa, por isso que eu falo, faz o caixa, às vezes deixa o caixa ali, porque abre as janelas de oportunidade e você vai comprar quando tá. Tem empresa lá que vale, exemplo, né, que hoje tá 10 e eu paguei 5. Dobrou. Então, tem que ver o quê? Não vai fazer o movimento inverso. Aí sobe a bolsa, todo mundo quer comprar. Mas quando tá baixa, gente, os tubarões tão olhando na baixa. É ou não é? Tem empresa que tá valendo a pena. Não é? E tem gente que me pergunta, a bolsa tá barata? Tá barata. Isso é fato. O PL, que indica ali um dos indicativos importantes, indicadores importantes, tá abaixo da média do que a bolsa tem. Inclusive, tava abaixo ali, se eu não me engano, tá abaixo ali do valor da pandemia. Ou seja, tá barata? Sim. Tem oportunidades? Sim. Tem boas empresas com indicadores bons? Sim. Então, tem gente que tá comprando, eu sou uma delas. Eu todo mês venho aqui falar do meu carrinho. Tô enchendo o carrinho. Agora, claro, pessoal. O que a gente trouxe aqui pra vocês no vídeo? Pra você começar a investir com pouco. Poxa, Carol, eu tenho 100 reais, tenho 50 reais, tenho 20 reais. Dá pra investir? Dá, meu amor. 50 reais dá pra investir? 50 reais. E deve começar pra ontem. Ah, mas não vale a pena, vou gastar ali no bar, tomando cerveja. Vale a pena, criatura. Por quê? Você vai acumulando. Você vai colocando ali. O seu futuro vai agradecer. Chega lá na velhice, esse dinheiro vai fazer toda a diferença na sua aposentadoria. Quer ter uma boa aposentadoria? Comece a investir hoje. Mas é que esse 15, 15, 100, 100 vai se tornar 100, 100, 100, 100 vai se tornar 100, 100. Aí você vai ter preocupação. Não vai. Você vai ficar de boa. Vai ficar com o seu burro amarrado ali na sombra. E vai ajudar muito a sua família. Com certeza vai poder ajudar mais. Tá certo, turma? Então, vamos falar aqui, Renan. A gente perguntou. Qual é a ação queridinha? Coloca aí, gente. Coloca aqui embaixo. Coloca aí abaixo. Qual que é a ação favorita? Qual é? A minha eu já falei algumas aqui, né? A Itaú. Taezinha, Itaúsa, aquelas empresas que eu gosto muito que não saem na minha carteira. Tá certo, turma? Hoje a gente trouxe três empresas, lembra? Estude. Faz sentido ter na sua carteira? Lembra, carteira é muito pessoal. Então, você vai fazer a sua carteira de acordo com os seus objetivos. Mas o que você vai fazer a partir de agora é investir. É colocar grana no teu bolso futuramente. Sim ou não, Renan? Porque aqui a gente puxa a orelha. A gente puxa a orelha. Mas faz parte do jogo. Senão, você vem aqui e não quer aprender. Mas aqui você vai aprender. Vai vir na marra. Na marra. Certo, meus amores? Eu sempre falo. Não posso esticar meu braço. Tô operada. Vou ao Brasil. Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui no canal sempre. Que isso aqui é pra vocês. E até o próximo vídeo.